Essa é uma leitura que todos nós precisamos fazer a partir da apreciação dos novos vetos e da votação das matérias orçamentárias. Eu fiz questão de dizer ontem, eu não sou governo nem sou oposição. Eu tenho procurado fazer da minha isenção, da minha independência, um ponto de equilíbrio para que nós possamos levar adiante a agenda do Legislativo. Mas eu faço também essa pergunta, é se essa votação de ontem, ela significa que as dificuldades continuam ou é um aceno no sentido de que nós vamos ter uma sustentação política maior no Legislativo. Foi um resultado apertado, esse veto era um veto polêmico, complexo, dividia muito, tanto que ele está aí para ser apreciado desde junho, mas eu acho que nós avançamos. O importante agora é nós limparmos a pauta do Congresso Nacional para votarmos tudo o que tem a ver com o orçamento de 2016. Essa é a grande sinalização que nós poderemos dar ao Brasil, de que vamos ter um ano melhor do que esse ano de 2015. Já apreciamos alguns vetos, vamos apreciar os demais vetos. É importante mantê-los, porque isso ajudará na estabilidade política, na saída econômica. O Brasil cobra muito que nós façamos isso.